Olha, gente, pensar positivo é uma distorção da realidade? Não. Olha, pensamento positivo é uma coisa mais simples do mundo. Existe desde que o mundo é mundo, quando as pessoas absorveram e perceberam que nós somos seres ilusos e que nós temos espiritualidade, a fé. Então, para mim, pensar positivo é uma extensão da fé. É você acreditar, dar o primeiro passo, ter atitude e buscar um objetivo, ter um propósito e acreditar e vai de novo e vai, mas com atitude, com ação, cara, usando o melhor possível da sua alegria, do seu emocional, da sua felicidade, pensar positivo. É um estado de espírito que leva você a patamares maiores, que leva você a abrir para o novo, para a inovação de si mesmo, para inovar a si próprio, para você conseguir sorrir mais. O pensamento positivo transforma, contagia, transforma e contagia todo o universo à sua volta, contagia as pessoas que você encara pela frente. contagia a energia que você consome. Cara, melhora a sua condição diária, a sua felicidade do dia a dia. Pensar positivo. Mas não é só pensar positivo e ficar imaginando que tudo vai acontecer. Não, você pensa positivo, você exerce a fé colocada em prática, que é o pensamento positivo. Inclusive, eu tenho um livro que se chama Poder da Positividade. É nada mais, nada menos que a fé colocada em prática. Então, o pensamento positivo é uma forma de você acreditar e dar o primeiro passo e buscar o seu objetivo. Pensar positivo e dormir, relaxar, ficar no sofá. Então, gente, não. Pensar positivo é você ter fé que quando você quer, e quer de verdade, a força do querer, te abre possibilidades e você consegue realizar. Você consegue atingir um propósito. Então, pensa positivo, nem que seja por inteligência. E, gente, haha, haha, haha.